Mais um vídeo que se inicia diretamente do nosso Fox Home Pense num bom de sono, diferente de mim, essa noite eu mal dormi Estamos aqui na cidade de Itutinga, tá? Na entrada da cidade Pernoi estamos aqui em um posto de combustível Estamos próximos à cidade de Tiradentes, daqui a pouco estaremos nos deslocando pra lá Então convido vocês a acompanhar esse vlog aqui do início ao fim Também não sabemos se permaneceremos lá ou se passaremos só mesmo de passagem, né? Como eu falei no vídeo anterior, a gente tá descendo pra Bahia por uma rota diferente A gente poderia muito bem ter ido por BH, que seria uma rota mais prática, mais rápida Mas a gente quer seguir por uma rota que a gente ainda não conhece Que no caso é essa daqui que a gente tá seguindo, tá? Pra explorar novas cidades e eu tô mostrando o nosso dia a dia Vivendo assim no carro, às vezes no carro, às vezes a gente se hospeda Às vezes a gente faz a nossa própria comida, às vezes a gente compra a nossa própria comida E eu tô compartilhando tudo aqui no meu canal Então se você chegou aqui, caiu de paraquedas, não tá inscrito ainda Convido você a se inscrever, tá? E ficar comigo até o final desse vídeo Agora é hora de desmontar o acampamento, retirar as cortinas Deixar de preguicinha Mas é bom de sono, viu? Oh, coisa boa Mas tá na hora já Escovar os dentes Pessoal, já estamos chegando em Tiradentes Do posto que a gente passou a noite A gente só escovou os dentes mesmo e seguiu pra cá Ainda não tomamos café Vamos procurar aqui um lugarzinho pra gente poder tomar café E depois dar uma explorada na cidade Paramos aqui na praça, na entrada da cidade É bem em frente à base do Sambu Vamos parar aqui pra comer alguma coisa Porque eu já tô morrendo de fome Detalhe, pessoal Estamos com a mesma roupa do vídeo de ontem Porque estamos sem banho Aliás, tomamos banho, né? Só que na pousada Quando a gente saiu, né? À noite, não tomamos banho lá no posto, não O banho foi só do lencinho mesmo Por isso estamos com o mesmo look Eita, que eu ando saudável, viu? Coloquei a pasta de amendoim no pão E o que foi que eu joguei por cima? Doce de leite, uma hora dessa da manhã Não tem jeito não, viu? Bom Casou legal Ele ali, acabando com o resto do doce de leite Olha o bom humor matinal dele ali Pra cara dele aí Ai, ai, viu? Que zé que lute Tá boa a laranjinha? Perdida nessas laranjas Tem gosto de nada E foi caras, viu? Dinheiro perdido, praticamente Mas mesmo assim, tá voltando pra dentro, né? Entrando aqui na cidade Pelo que eu sei Tem bastante construção histórica Olha que bonito Nossa, bem bonito mesmo Vamos entrando aí pra ver como é Não temos certeza ainda se iremos ficar aqui Talvez a gente vai seguir pra juiz de fora Não é certeza, né? Estamos analisando a situação E segue com a gente aqui pelas ruas de Iradentes Tem todo um charme, viu? As ruas aqui As construções É bonito É bem turístico, né? Inclusive aqui Por isso a gente sentiu a curiosidade de vir aqui Parece ser sossegado Olha o correio aqui, gente Que engraçadinho Fofo, né? A cidade é turística, viu? Olha aí Esses ônibus aí, creio eu Que são tudo de turismo Tem até um motorhome ali atrás Desse ônibus aqui, ó Parece que paga Não parece? Epa, o calçamento aqui nessa parte não ajuda não, viu? E olha que o celular tem estabilidade É só parando Isso aqui é o quê? Aqui tem umas biqueiras, umas fontes Esse vídeo de hoje tem que ser sem banho Pelas ruas de Iradentes Vejam essa construção Que diferente Ela chamou bastante a minha atenção Bonito, né? Ela vai dar aqui nessa ruinha aqui, ó Cuida pra sacar, Rú Bacana, legal Hoje eu tô assim só, gente Bacana, legal Viu? Porque hoje eu tô no cansaço Como eu falei Não dormir à noite Tô só o pó da rabiola E dá pra completar Tô sem banho Um pouquinho das ruas Pra vocês Pra quem ainda não conhece Iradentes Ó Sorveteria Sorveteria Aqui tem várias charretezinhas Aqui nessa parte que a gente tá Nessa pracinha O calçamento é aquele estilão Assim, né? Antigo, né? Acho que medieval Não sei ao certo E segue aí com a gente, né? Vamos que vamos Certamente é uma igreja Gente, olhem essa farmácia Que diferente, né? Achei linda Um charme Resolvemos seguir viagem Em sentido a Ipatinga Porém, não estamos indo Pela rota de Belo Horizonte E a gente pegou uma outra rota Que deu trezentos e poucos quilômetros Quase quatrocentos Ou seja, a nossa intenção É chegar em Ipatinga hoje, né? Se der pra chegar hoje Vai ser, eu acho que de tardezinha, né? Mas também não temos certeza Se chegaremos hoje, né? A gente tinha mais uma curiosidade mesmo De ver como era Ipatinga Então a gente foi Deu uma andada pelas ruas Viu como era, né? E resolveu seguir viagem Chuva na estrada real Mudamos de ideia A gente tava com planos De chegar em Ipatinga hoje Mas seria uma quilometragem muito alta Daí a gente mudou de ideia E estamos indo para João Molevarde Só que como eu falei A gente não tá indo por BH A gente pegou aqui uma estrada Que é chamada de Estrada Real Tem algum complemento, amor? Da estrada? É a estrada que o quê? Que a Imperatriz passou Que a Imperatriz passou Aqui em Minas E demos uma entrada aqui Na cidade de Ouro Preto, né? Porque a gente tá nessa situação Sem tomar banho sim Sem fazer os rolês, não Vamos ver aqui daqui Um pouquinho Dá pra gente pegar aqui Um pouco da cidade Ó Tem bastante morro, hein? A gente pegou uma lateral Estádio de futebol Ouro Preto Ó a igreja lá Dá pra ver daqui A igreja Matriz Católica No caso Um pouquinho das ruas De Ouro Preto Gente, tem bastante subida E descida, viu? Tem que ter equilíbrio No volante Não é mole, não Quem não tem o hábito Construções bastante Construções históricas Aqui também E a gente deu entradinha Como eu falei Pra dar uma curiada, né? Mas já estamos seguindo a viagem Hoje a gente quer chegar Em João Molevar E ficar lá, né? Esse é o plano Isso é Ouro Preto E a cidade é grande, viu? É grandinha Eu pensei que era bem pequenininha Mas não é não Agora sim Tem bastante morro Como eu falei, viu? E vamos pegar novamente A BR 381 lá na frente 381 lá na frente O que eu notei É que a cidade se mistura, viu? Tem muita coisa assim Construção antiga Mas também muitas construções modernas Eu vi ali agora atrás Uns casarão bem bonito mesmo E vamos seguindo Indo embora, né? Pegando a nossa rota novamente E lá vamos nós No supermercado Tentar usar o banheiro Aqui antes de sair de Ouro Preto, né? Pra depois seguir viagem Que eu tô apertada E agora passando por Mariana Essa cidade fica depois De Ouro Preto Pelo que percebo Essa região aqui É região de mineração E aí E aí E aí E aí E aí